Vamos ver aqui o que que tem de Forza Horizon 5 hoje, né? Vamos ver. Hoje a gente teve um Let's Go, né? Let's Go. Tem um vídeo meu aqui, ó, que ele tá em... Olha, tá em terceiro lugar aqui nas pesquisas do YouTube. Esse vídeo do Zóio V, tá marcado aqui que eu vi. Esse outro aqui, Supra de Mil Cavalos. Vocês querem ver esse aqui, The Dart? Então vamos ver. Esse aqui é rapidão, 12 minutos. Ele fala aqui de onde ele... Ele tem 16 mil seguidores, cara, véi. Ali ele tá jogando no Série X, tá no cantinho, tá deitado ali, hein? Mano, é um PC gamer isso aqui, pra quem não tem condições de comprar uma placa de vídeo hoje, né? Vamos ver o vídeo dele aqui. Ele vai dar um rolê, né? As casinhas do Forza Horizon 3. Mano, olha o gráfico, véi. O reflexo, né? Caraca. Esse canal é novo, né? Esse canal não... Um canal pequeno. E tá se dando bem com as corridinhas. Com só rolê, né? De volante. Pô, aí é top. Só dá um rolêzinho e tal. Esse aqui é o Aston Martin. Olha o nome do canal dele na placa aí, ó. The Dart. The Dart. Olha o Fusquinha. Que louco. Bonito, né? O reflexo. Som do carro muito, muito louco, cara. Podia mostrar a frente dele de novo pra me ver aí? Eu tenho certeza que essa diferença, o pessoal tá jogando mais na versão FPS, né? Do que a versão gráfico. Eu acho que quando sair a versão final do jogo, a diferença vai ser... Eu acho que vai ser melhor pra ver a diferença. Porque esse... Essa demo, ela tá com muitos bugs. Eu vi outras gameplays que... Que nem aqui, ó. Eu não tô percebendo aquela renderização demorada e tal. A distância aqui tá mais de boa. É série X e série S. Eu vejo alguns vídeos ter uma certa renderização à distância e outros não tem. As nuvens... Todos os detalhes desse jogo estão impressionantes, mano. Será que a experiência pra quem joga no volante melhorou? O reflexo no carro. Que bonito, hein? Tá muito... Tá muito... Mano, tá muito... Muito, muito top. 300... Caraca, esse carrinho é rápido, hein? E ele tá segurando de boa. Parece que eu vi 350 ali. 330 e pouco. Olha o reflexo. O bacana é que no modo... É... Desempenho, né? Eu achei... Eu achava que não ia ter esse reflexo. Nossa, ele tirou um fino ali. Na cagada. Aquilo ali foi na cagada. Esses canais, assim, é... Pelo menos os que dão certo, velho. Os caras... É muito bom, né? Porque os caras dão um rolezinho, tal, de carro. De volantinho. Pega outro carro, dá outro rolezinho. Um rolezinho, tal. Capelão? O carro é grudado, né? Podia afastar um pouco mais a câmera. Eu gosto daquela outra câmera. Melhorou, né? Essa câmera é um pouco mais distante. Ela tá... Parece que ela tá melhor do que a câmera que a gente tem aqui no... 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 No Horizon 4, né? Tá vendo que... Que... No série... No série X... Em alguns vídeos... Em alguns vídeos... A renderização... Mais... Bem próxima... É mais perceptível. Agora aqui ela tá mais de boa, né? Eu vou esperar a versão final, cara. Eu acho que é por isso que não teve a demo. Eu tinha um fusquinho encostado ali. As estradas, né? Parece que elas são... Não é... Não é que nem do Horizon. O Horizon parece que a estrada é trocada... O asfalto... Todo... Todo mês, né? Aqui não. Aqui parece que é tudo... É... Meio que abandonado, né? Tem uns locais aqui que o asfalto é terrível, né? Olha aí, tá vendo? Nossa, mas é o velho aqui... Sensação de velocidade do Forza é impressionante. Impressionante. E tá... O cara tá segurando tipo o carro, né? 300 e... Nas curvas. Mano... Oh, deve ser bom mesmo jogar no volante, hein? Olha o reflexo no carro que tava vindo lá na frente, velho. Que isso, olha. Os detalhes, né? Nossa... Olha aí, mano. Meu irmão. Só dá vontade de jogar logo. Tinha que ter saído a demo pra nós, né, velho? Mas... Eu acho que eu não saí a demo porque não dava tempo. Porque essa versão aqui que o pessoal tá jogando, ela tá meio zoada. Ixi! Aí, fi. Você foi sem querer isso aí. Nossa, mano. Nossa, cara. Essa aí, ele... Ele não planejou isso aí, não. Mano, dá pra tirar uma foto aqui. Mandar pra internet. E, tipo assim... Ninguém vai saber diferenciar se isso aqui é... É real. Olha aquele carro feio, velho. Esse carro me persegue. Carro feio. Nossa, ele passou... Ele, né... É porque não conhece, né... O mapa ainda e tal. Mano, tem um... Uma variação de som quando você passa na ponte, os trens, que dá um... Muito louco, velho. Dá pra perceber quando a gente... Presta atenção no áudio. Dá pra perceber quando ele passa próximo de algumas coisas. Mano, que cenário lindo, cara. Os caras vêm falar que é o mesmo jogo. Né... Olha aquele... É uma Lotus, né... Nossa, velho. Meu sonho andar com esse carro. Mano, o Horizon 5 tá com os carros, né... Assim, não liberou... A versão normal do jogo. A maioria dos carros a gente tem aqui no Forza Horizon 4, né... Mas quem for jogar... O Forza Horizon 5... E comprar o jogo completo com as DLCs... Mano, eu tenho certeza... Vai pegar carro novo, top, assim... A rodo... Aquela Ferrari nova... Porsche, Mercedes, BMW... Porque, mano... A quantidade de carro que vai vir... Na versão normal é absurda. Já tem as BMW... Já tem os Nissan, tal... As DLCs só vai vir carro massa. E DLCs geralmente vêm uns... Vêm uns oito carros, né... Acho que uns oitos... Ou mais, não sei... Esqueci... Mas vem uma quantidade legal de carro. Ó o trem... Que louco... Que louco... Caraca... Caraca... Dei... Nossa... Nossa... Ih... Ih... What the hell... Tá emocionado... Tá emocionado... Ai, ai... A criticância... Pô, é do nada... Ele começou a andar igual um Zé do nada... Tava... Gameplay aí de qualidade... Mano, os detalhes dentro do carro... Até os baguinhos ali dentro do carro tem reflexo, né... O cuidado, né... Do pessoal... A textura das cores, tal... Estão... Estão mais reais, né... Não... É... Tô impressionado, mano... Olha o Horizon 1... E olha esse... Esse Forza, cara... Não, Fih... Cê... Cê tá passando mal... E... Tipo assim... Tá passando mal... Tem um cara que joga Dusty Halig no volante também... O cara é rasgado, velho... Anda demais... Mano, esse gráfico aqui... As estradas parecem muito com as daqui de Goiânia, velho... Elas é bem assim, ó... Nessa pegada aí, meio... Tá vendo? Tem uns... Tem uns buraquinhos ali... Estradas, sabe? Aquele asfalto... É... Cinco centímetros de asfalto... Meu Deus do céu... Olha o painel do carro, velho... Os reflexos no... No... No canto do painel... Meu... Ah, o cara tá... Eu acho que ele tá igual eu, tá... Viajando nos detalhes... Não tá prestando atenção na... Na gameplay... Me... Ai, ai... Já deu, né? Não? Acho que ele vai tentar mais um pouco... Que massa... O pessoal vai cair matando... Pô, velho, anda direito... Tá vendo a estrada? Estrada... Estrada meia zoada, né? Tem muito bumping, né? As estradas do Horizon 4 são mais... Né? Meu querido... Liga... Pô... Liga a linha, tal... Se você quer andar milhão, pô... Quer andar milhão... Não dá, ué... Eu não sei pra onde ele tá olhando... Que... Pô... Tô vendo a curva gigante... O cara quer ir a 500km por hora? É mão inglesa agora... É mão inglesa, né? Agora é do jeito que a gente gosta... Zerou, né? Terminou o vídeo dele aqui... Muito bom... Muito bom... Bacana... Parabéns aí, esse cara aí... Um canal pequeno que tá se dando bem com esses vídeos... Um canal pequeno que tá se dando bem com esses vídeos... Obrigado.